Me ajuda a revistar a turma, Paulinho. Vou fazer a revista aqui? Eu vou convidar a tua porta do baile aqui. Tá bem de porteiro do baile. Tá ótimo. Olha o tamanho, olha o tamanho. Vamos entrar. Por favor, gente, vamos entrar. Vamos entrar, por favor. Casa Fortaleza dando um baile essa semana. Dando um baile, eu vou convidando pro baile pra você. Você tá bem de parceiro também. Tô bem. Cada um com a gata que merece, né, bicho? Tá vendo só. Mas convida o pessoal pra dançar num piso de verdade. Não, 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 gente. Não é lá, não. Faz favor. Por favor, vamos dançar num piso de verdade? E esse piso é o novo piso... Da Casa Fortaleza. Ronaldinho, soma a caixa, então. Solta aí, solta aí. Solta pra mostrar o pessoal. Vamos lá. O senhor pode parar de dançar, por favor? Eu trago o seu papo, Ricardo. Vamos falar do piso. Vamos falar do piso. New Resistance. Lançamento da Novo Piso com a Casa Fortaleza. Padrão Fortaleza de colocação. Como você já tá conferindo aí, Paulo. A academia aqui é do... Jaime Arocha, no 5561-5561. Se você quiser aprender a dançar. Agora, se você quer a novidade do novo piso... Procura na Casa Fortaleza. Você já sabe os endereços. Telefone eu dou daqui a pouco. Pra falar desse piso, que é o único piso estruturado com uma vantagem. Piso estruturado de madeira natural. E tem uma vantagem, Paulo. Ele tem o Advanced Ceramic Finish. Que é um super verniz, que garante essa resistência ao produto. Tá? Essa resistência, essa maravilha. São tábuas de 1,80m. Um piso maravilhoso. E forma de pagamento na Casa Fortaleza. Forma de pagamento. Você vem negociar, a gente faz a melhor coisa pra você. A gente tá louco pra fazer negócio. Mostrando pra você toda a qualidade do produto. A ideia de vir aqui, Paulo, mostrar... Essa academia de dança... É se o pessoal tá dançando aqui... É mostrar que o piso tem resistência, tem qualidade. E pode ser colocado na sua casa, porque ele é de alto tráfico doméstico. É um piso de alto tráfico doméstico. Não é pra empresas, é pra usar em casa. Usar em casa. Maravilha pra você. Quer ver só? Pode dar festa em casa. Não, pera só um pouquinho. Eu quero pegar aqui um salto. Esse aqui. Vem cá, vem cá você. Vem vocês dois aqui, ó. Como é que você chama? Carla. Oi, Carla. Levante seu pé. Levante seu pé, ó. Tá dançando mesmo de salto. Não é moleza, não. Queria só mostrar isso aí. Que o piso... Obrigado, viu, Carla? O piso aguenta mesmo. Nota 10. Esse lançamento maravilhoso com o preço de arrebentar na Casa Fortaleza. Brasar, agora esquece o piso, esquece o dançarino. Só eu, eu, Paulinho, Paulinho, Paulinho. Você, 3049-1511. Liga pra chamar um orçamento sem compromisso. A gente vai até a sua casa pra você não dançar. Repita o telefone. 3049-1511. Esse lançamento que tá uma loucura. Casa Fortaleza. Vem que você vai adorar.